Quando olhei a terra ardendo, qual fogueira de São João? Eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha a judiação? Eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha a judiação? Que braseiro, que fornalha, nenhum pé de plantação. Por falta d'água, perdi meu gado, morreu de sede, meu alazão. Por falta d'água, perdi meu gado, morreu de sede, meu alazão. Até mesmo a asa branca, bateu as asas do sertão. Então se eu disse adeus, rosinha, guarda contigo meu coração. Hoje longe muitas léguas, numa triste solidão. Espero a chuva cair de novo, pra eu voltar pro meu sertão. Espero a chuva cair de novo, pra eu voltar pro meu sertão. Quando o verde dos teus olhos, se espalhar na plantação. Eu te asseguro, não chores, não viu, que eu voltarei, viu, meu coração. Eu te asseguro, não chores, não viu, que eu voltarei, viu, meu coração.